Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E evento, toda semana que vem o evento eu faço e completo ele em um, dois dias. Então eu acabo ficando sem ter muito o que fazer, entendeu? E aí eu não vejo sentido jogar uma parada que não tem o que fazer, tá ligado? Porque todas as minhas armas já estão upadas e tal, o passo já tá fechado, não tem ranqueada. Então, tá ligado? É meio que... Pra mim, torna algo sem sentido. Eu não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas pra mim torna algo sem sentido. Então eu, nesses 19 dias aí, até virar a season aí, eu pretendo jogar outras coisas. Pretendo jogar Bloodstrike, pretendo jogar Dead by Daylight, pretendo jogar Fortnite, pretendo jogar Last Eyes, Dead of Survival, pretendo jogar outras coisas, entendeu? Até pra poder variar um pouco a mente também, pra variar um pouco o canal também, pra não ficar um bagulho muito saturado, muito focado num jogo só e nunca foi o que eu quis. Entendeu? Ficar focado muito num jogo só. Mas toda vez que sair vídeo de evento novo ou algo novo ou, tipo, algo que eu acho muito da hora, eu venho aqui, gravo e trago pra vocês. Isso aí sempre vai ser feito. Isso aí pode ser feito, isso aí sempre vai ser feito. Mas em live eu pretendo jogar outros jogos além do Warzone, entendeu? Então fica esse recado pra vocês aí. Eu espero contar com a compreensão de todos. Fechou? Tamo juntos. Muito obrigado mesmo pela atenção aí, pelo apoio que vocês têm dado ao canal aí. A galera que comparece nas lives, que apoia nos vídeos, muito obrigado mesmo. Isso aí é gratificante demais. A gente não é um canal grande, a gente é um canal pequeno, mas todo mundo que aparece, todo mundo que apoia e tal, é importante demais pra mim, pro canal. Tá? Então, muito, 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 muitíssimo obrigado mesmo, tá? Agora, vamos lá ao que interessa, que é o foco do vídeo, tá? Vamos ao evento aqui, família. Evento Batida Cibernética. Chegou hoje. Ah, chegou agorinha. Gravei agora, tô gravando agora, 3h25. Chegou a 25 minutos atrás. Evento bem, deve ser bem tranquilo de fazer. Mais um evento bem tranquilo, tá vendo? Seis dias ali pra fazer. Veio esse cartão de visitas aqui. Mais distintivos de anime. Esse emblema aqui, estrutura diabólica. Que é daorinha, daorinha até. Parece até um Pokémon, essa porra. Mais distintivo de anime aqui. Um decalque de arma aqui também. Mais distintivo de anime. Veio essa skin aqui da Castorvix 762. Que eu devo testar ela. Muita gente tá falando que as armas da MW2 aí. Tão legais pra cara de usar ainda. Então eu pretendo testar isso aí pra ver, tá? Vou testar isso aí pra ver como é que ela tá. Mais distintivo de anime. E essa Baspi aqui. Silêncio Mortal. Que eu achei bem daorinha também. Bem interessante essa skin aqui. Achei daorinha mesmo. Bem legal. Vou pegar também. Vamos lá. Agora as missões, família. Primeira missão. Pegar ficha de fliperama. Todas. Ou seja, tem várias fichas. E qualquer ficha que você pegar, você já vai contar sem EP. Em qualquer ficha que você pegar de fliperama. Quais são essas fichas de fliperama? São o seguinte, família. Vocês vão ver aqui. Ficha de fliperama todas, sem EP. Aí vocês vão descendo aqui. Ficha de fliperama roxa. Ficha de fliperama combo. Tá vendo essas fichas aqui? Então, essas fichas aqui. Onde é que vocês vão pegar elas? Vão pegar elas aqui. Nesse modo que chegou aqui. Tá? Loucura do fliperama. Vocês vão pegar nesse modo aqui. Tá? Modo de 36 jogadores. Em rebirth. Tá? E vocês vão gastar dinheiro nas máquinas de fliperama. Pra ganhar potencializadores aleatórios. Incluindo munições infinitas. Saltos mais altos e muito mais. Mas saltos mais altos, tipo o que tem aqui no 8 bits aqui, que você salta alto pra que só feche ali. Então, vai ser tipo isso, tá? Então, essa missão de fichas aí é só nesse modo, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi. Agora, vamos lá. Eliminação no BR rende 200 EPs. Abrir qualquer caixa de suprimento rende 75 EPs. Não é muita coisa, mas já é... Já é... Tem uma quantidade legal. Entendeu? Se você abrir uma caixa, você rende 75. Agora, se você entrar numa casa e abrir 10 caixas. 5 caixas. Entendeu? Então, quanto mais caixa de suprimento você abrir, mais pontos vocês vão ganhar, tá? Contrato, que aí é o meu ponto forte aqui no caso, né? Contrato. Qualquer contrato que vocês pegarem é 810 EPs. Então, o que eu indico de pegar é sempre Recon, que é a bandeira. E Oportunista, que é a lupa, tá? Que são os contratos que vocês conseguem fazer mais durante a partida. Então, vocês conseguem pegar e completar o contrato muito rápido, tá? Então, o foco é sempre pegar a Recon, que é a bandeira. E a lupa, que é o Oportunista, tá? Pegou isso aí, tá feito. Tem uma missão com 150 EPs aqui, que tá bugada. Aqui, eu não... Não tem nada dizendo aqui. Eu clico no informativo aqui, não aparece nada. Informativo, no caso, é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ali? Quando você clica no informativo ali, aparece. O que você tem que fazer? Eu clico no informativo aqui, não aparece nada. Então, essa missão aqui tá bugada. 150 EPs. Pode ser que mais pra frente ela desbloqueie, ela libere aí. E a gente sabe o que que é, tá? Aí, tem as missões aqui de pegar o fliperama, pegar a ficha de fliperama roxa e combo. Que um rende 100 e o outro que rende 500 EPs, que eu já mostrei pra vocês aonde é. E a eliminação do multijogador que rende 50 EPs, tá? Então, quanto mais vocês matarem, mais EPs vocês vão fazer. Então, procura aí fazer uma média sempre de 40, 50, 60 aqui, tá? Por partida na MJ aí, se vocês conseguirem. E é mais isso. Isso é um evento bem de boa mesmo de fazer, bem tranquilo. Dá pra você mesclar ali. Se você não quiser fazer só no BR, quiser fazer só naquele MJ, só naquele Rebirth ali, você vai lá e faz. Se você quiser fazer em Verdante, você vai lá e faz. Porque tem os contrastes também, tem eliminação e abecasprimento, tá? Então, dá pra você mesclar aí onde você se sentir melhor de fazer. Geralmente, os eventos passados que vieram, nunca foram legais de fazer em Rebirth. Menos um que foi aquele que teve a questão lá do raio lá, que você ganhava poder. Foi tipo um modo Zombies lá que teve. Que que sabe que era modo Zombies, né? Apareceu com o Zombies lá. Que você faz em Rebirth. Depois disso, todos foram basicamente no MJ ou Verdante. Esse já é um pouco diferente. Esse dá pra você mesclar Verdante e Rebirth, tá? E ainda tem um MJ ali, se você quiser, ali. Que eles sempre colocam pra galera que joga mais MJ, mas nunca dá tantos pontos assim. Tirando esse último agora passado, que foi no MJ, que foi no modo 8-bits lá. Mas geralmente é mais BR que eles colocam essas missões aqui, tá? Então é um evento bem tranquilo, bem de boa de fazer. Dá pra fazer bem tranquilo ao mesmo, tá? Eu devo completar esse evento aí, máximo amanhã. Devo completar. Mas como eu disse pra vocês, em live eu não pretendo jogar, pelo menos até virar siso. Eu não pretendo jogar Warzone, pelo menos por enquanto. Ontem, inclusive, eu fiz uma live de Bloodstrike. Foi muito da hora. Fiz três horinhas de live de Bloodstrike. Foi muito da hora de jogar. Desculpe várias paradas lá. Mudou bastante coisa lá. E eu até que me diverti jogando. Eu até que me diverti jogando. E eu não falei, eu pretendo trazer outros jogos também. E era mais isso, tá? É isso, família. Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado o canal. Não esqueça de deixar o seu like. Deixar o seu comentário aí. O que você achou do vídeo. Se você achou o evento fácil. Se você vai fazer o evento. Se você vai esperar outro evento. Se você tem o mesmo pensamento que eu. De... De... Não ter muito o que fazer no jogo. Deixar nos comentários aí. Comenta qualquer coisa aí. O que vocês estão achando do jogo. Se vocês acham que precisa de muita melhoria. Que precisa de algumas melhorias. Ou que precisa de poucas melhorias. Deixar nos comentários aí a opinião de vocês, tá? Toda opinião é válida. Claro. Portanto que respeite a opinião da outra pessoa também, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Não esqueça. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo pra galera que tá com dúvida aí no evento também. Que quer completar o evento. Fechou? Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pra receber as notificações dos próximos vídeos e próximas lives. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. E eu... Fui. E aí E aí E aí E aí E aí